O emagrecimento é sem dúvida o sonho de muitas pessoas. É um processo que exige paciência e dedicação para que você atinja os seus resultados. Muitas pessoas utilizam o exercício físico como um pilar para esse processo. Só que muitos ainda ficam reféns de mitos, dentre eles exercícios que ajudam, que aceleram a perda de gordura na barriga. Então se você tem interesse em desmistificar esse e outros mitos relacionados ao emagrecimento e o exercício físico, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte. Mais um vídeo aqui no canal. Se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta às seis e meia da noite tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas muitas vezes escolhidos por vocês e esse foi o tema, um questionamento que ainda acontece nas lives que eu faço. Só um breve parêntese aqui. Eu faço lives aqui no canal do YouTube toda segunda e quarta às oito horas da noite. Então se porventura você está assistindo esse vídeo aqui agora, a ideia é que a gente construa uma comunidade. E aí nesse momento das lives, são bate-papos bem dinâmicos. Então vocês mandam as dúvidas, as perguntas e eu respondo de bate e pronto. Então aí fica o convite para você que caiu de paraquedas aqui agora, para estar presente também nesses momentos, tá? Fecha esse breve parêntese. E aí nas lives, a gente ainda tem pessoas questionando sobre abdominal é bom para perder barriga? Eu faço cardio antes ou depois? Existe alguma diferença entre eu direcionar o meu treino para musculação ou direcionar o meu treino para a parte aeróbica? Então vamos responder a cada um desses três questionamentos aqui agora. O primeiro deles, abdominal faz perder barriga? Veja só, tem movimentos que são muito mais assertivos para que você faça nesse processo de definição. Inclusive, o agachamento vai ter um gasto calórico superior ao abdominal e o agachamento vai conseguir eliminar mais massa de gordura, vai gerar mais definição no seu abdômen do que o próprio abdominal. E eu vou explicar o porquê disso. Quando você faz um movimento, você tem um gasto de energia, você tem um gasto de calorias. Quando você está fazendo abdominal, e aí, obviamente, depende da complexidade, número de séries, número de repetições, você coloca alguma carga extra, isso tudo vai aumentar esse gasto calórico. Eu estou falando de um movimento simples e puro. Quando a gente compara aquele abdominal padrão com um agachamento padrão, certo? No abdominal, o que você está fazendo? Você está fazendo uma ação de flexão e de extensão de algumas articulações mais direcionadas. No agachamento, você faz um movimento multiarticular. Então, esse movimento multiarticular, mesmo no mesmo tempo, no mesmo número de repetições, você tem um gasto calórico um pouco maior. Não significa que você vai fazer só o agachamento para você definir o seu abdômen, tá certo, pessoal? Saibam absorver as informações que eu estou colocando aqui para vocês. A ideia é que você crie para o seu corpo estímulos variados, mas não tão diversificado, não tão variado, a ponto de ficar bagunçado. O seu músculo, ele gosta de rotina. Então, se você vai fazer musculação segunda, quarta e sexta, e você gosta de fazer um cardio aeróbico terça, quinta e sábado, ou terça e quinta, mantenha esse padrão, mantenha essa regularidade. Não fique variando os treinos de forma aleatória, de forma bagunçada, entre semanas. Você, inclusive, pode passar meses, anos, treinando no mesmo padrão, na mesma frequência, na mesma regularidade. O que a gente precisa ajustar? O volume e a intensidade desse treino. Então, aumentar o número de repetições, aumentar o número de séries, aumentar a carga, reduzir o tempo de descanso entre as séries, mas o padrão, aquele treino ABC que você faz, simples e básico, ele vai funcionar. O que precisa é ter constância, precisa ter regularidade, certo? Então, desse primeiro mito aqui, o músculo, ele gosta de rotina. Não fique variando, não fique flutuando muito as coisas e, unicamente, não direcione só para um tipo de movimento, um tipo de exercício, certo? O ponto 2, o cardio, ele deve vir antes ou depois da musculação. Vamos lá. Isso vai depender do seu objetivo. Vai depender também do seu nível de treinabilidade, para saber qual o tempo de duração que vai se encaixar melhor ali para você. Mas, de uma maneira geral, quando você faz o movimento, só um breve parêntese aqui. A gente não tem um exercício que seja unicamente de resistência e unicamente aeróbico. Resistência significa força, treino resistido. A musculação ali, o padrão que vocês imaginam, que é você ir para a academia e fazer aquelas 3 séries de 12, certo? Porque existem outros estímulos que você pode fazer, né? A calistenia, o crossfit, também outra modalidade que mescla muito o treinamento de resistência com o treinamento aeróbico. E aí você tem uma predominância dos movimentos. Mesmo aquela musculação, você quando faz uma série de 15, de 20 repetições, além do treino de resistência, você tem uma composição aeróbica na jogada. Então os exercícios, eles são predominantemente resistidos ou predominantemente aeróbicos, tá? Você não vai ter, vai conseguir isolar. Ou é 100% aqui, ou é 100% aqui. E aí, desses exercícios, você vai avaliar essa predominância. Quando você inicia o movimento, a grande fonte de energia que você está utilizando, em média ali até 20, 30 minutos de um treino, você tem a grande fonte dos carboidratos. Quando você ultrapassa esse tempo, você começa a utilizar as gorduras também com um percentual mais significativo nesse processo de conseguir gerar energia. A energia gerada da gordura, ela é um pouco mais burocrática. Você demora mais tempo para entregar essa energia do que a energia do carboidrato. E aí, normalmente, no meio do caminho, 30 minutos, que o seu corpo vai interpretando aqui, peraí, aquela energia do carboidrato está começando a esgotar, eu vou pedir auxílio de uma outra antes que essa aqui termine. Já tem vídeo aqui que eu coloco no canal que eu explico o porquê de movimentos, de atividades que durem mais de uma hora, mais de 60 minutos, que a gente tem uma reserva média de glicogênio de 60 gramas, a partir desse momento que você tem essa necessidade de suplementar o carboidrato no intratreino. E isso aqui linka bem com esse vídeo, com esse treinamento. Eu vou deixar esse vídeo específico lá nos relacionados do final, para quando você terminar, você assista também, se você tem interesse em aprender um pouco mais, certo? Então, fechou esse parênteses aqui. Quando a gordura começa a ser mais utilizada como essa fonte de energia, é a hora ideal para você jogar o seu cardio, para você jogar o aeróbico. Por isso que é um pouco superior, sim, para você que quer um processo de emagrecimento, fazer o cardio depois da musculação. Além disso, a gente tem os treinos que são concorrentes. O que é isso? O cardio, ele atrapalha a musculação. A musculação, ela atrapalha menos o cardio. Só para ficar bem claro aqui para vocês. Você chega, fez o seu treinamento, fez a sua costa e bíceps. E aí você vai correr. Esse treino de musculação, ele não só não faz mal, como ele faz bem para o seu cardio. Você está sinalizando a oferta de energia para que você, naquele momento, você corra melhor. Um breve parênteses. Eu falei no início do vídeo que vai depender de intenção, do objetivo e de qual nível de treinabilidade. Quanto mais você quer, quanto mais você exige do seu treino, mais coisas você precisa fazer. E em certos momentos, mais específico você precisa ser. Então, naquele dia vai ser um treino somente de musculação. Naquele dia vai ser um treino somente aeróbico. Ou, ao menos, predominantemente. Certo? Então, vamos lá. Vamos ficar atentos a esses detalhes. E aí, quando você faz o inverso do caminho, por exemplo, você fez uma corrida, deu um start, deu uma estringada um pouquinho maior, 25, 30 minutos. Essa corrida, se você for fazer o mesmo treino de costas e bíceps, vai te atrapalhar que você consiga gerar força, gerar potência para deslocar aquele movimento, para fazer aquele movimento. E isso, se você está com menos força, menos potência, menos resistência, você vai treinar com menor volume e com menor intensidade. Se você treina com menor volume e com menor intensidade, você faz menos estresse. Para toda ação, existe uma reação. Se você tem menos estresse, você também terá menos adaptação. E essa menor adaptação vai sinalizar negativamente um processo de menor ganho de força, menor ganho de hipertrofia, que esse músculo fique menos potente do que conseguiria ficar se você tivesse invertido esse processo. Então, se você objetiva um processo de queima de gordura, mito número 2, para que você entender, o cardio virá depois da musculação. E aí, o terceiro ponto para fechar esse vídeo. Se você tem um investimento, eu vou fazer um ou outro, o que é superior? Se eu faço um treino que eu gasto 500 calorias com a musculação, e um treino que eu gasto 500 calorias no aeróbico, qual que vai gerar um maior impacto no meu processo de emagrecimento? E a resposta é a musculação. E eu vou explicar por quê. Quando você faz o exercício, quando você faz o movimento, existem dois pontos. Você gasta energia no momento da execução e você gasta energia pós-exercício. Essa energia pós-exercício é justamente para recuperar aquelas reservas do glicogênio, do carboidrato que você esgotou, ou ao menos reduziu. É para que você volte àquela sua frequência respiratória de antes, para que você volte à sua frequência cardíaca de antes, para que você volte à temperatura de antes. Uma coisa que um exercício com volume e intensidade fazem, é com que você fique mais quente, e aí por isso que você sua, que você fique ventilando mais vezes, e que você e seu coração batam mais rápido. Então, isso tudo exige um gasto. Mas também para que você recupere e volte ao basal, isso também tem um custo. E a isso a gente chama de déficit de oxigênio. E aí tem um segundo vídeo que eu vou deixar como relacionado, que é essa correlação entre caminhar e correr. O que gasta mais calorias? E que eu explico com mais objetivos, com mais detalhes, o que é esse EPOC. Essa dívida de oxigênio que é o ponto-chave para vocês. Mas no vídeo de hoje, eu quero exemplificar o que é o aumento da sua taxa metabólica basal. Então, aquilo que mais sinaliza, que você fique mais gastador, é o exercício de musculação, treinamento e força. Para ficar mais claro, mais palpável. Eu sempre gosto de fazer analogias. Então, imagine que seu corpo é um carro. E nesse carro, você tem duas opções. Seu carro pode ser um carro 1.0, ou pode ser um carro 2.0. Naturalmente, para você ter o mesmo deslocamento desses dois automóveis, o 2.0 vai gastar mais calorias, vai gastar mais combustível do que o carro 1.0. E o que é que modifica para que seu corpo fire um carro 2.0 quando antes era 1.0? Se chama massa muscular. Quanto maior a massa muscular, maior essa taxa metabólica basal. Maior é o custo para você fazer o seu deslocamento. E aí, a gente começa a entender esse processo. Então, se você tem um estímulo da parte de musculação, o seu movimento fica mais custoso, fica mais gastador. E aí, você vai otimizar esse processo de queima de energia. Mesmo sem o exercício, além desse processo da dívida do oxigênio, você tendo aumentado sua taxa metabólica basal, então é como se você ficasse as 24 horas mais gastador. E não somente aquele intervalo de poucas horas, para que você retorne àquele estado padrão, àquele estado basal diante do exercício. Só que aí vem um grande ponto-chave. Não adianta você isolar. Lembram antes do vídeo que eu falei que a gente precisava diversificar os estímulos? Estímulos variados igual benefícios variados. Então, o cardio, ele potencializa a musculação. Ele estimula o seu ganho. Estimula a parte de você conseguir recrutar essa fibra muscular para você executar o movimento. Danilo, mas você citou que poderia atrapalhar. Tudo depende de volume. Tudo depende de intensidade. Tudo depende do seu nível de treinabilidade. E é por isso que é de bom tom. Que para você que quer ter uma mudança nesse estilo de vida, que quer mudar os seus ganhos, os seus resultados, que vocês investam em profissionais habilitados que vão saber conduzir esse processo. E especificamente para montar um modelo de treinamento, uma planilha, o profissional da educação física é o mais apto para você te direcionar, para que você otimize os seus ganhos, os seus resultados. Se você tiver a possibilidade também, a mente esportiva chega. Você tem a ação do educador físico, você tem a ação do médico do esporte. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece. Deixe o seu like. Tem alguma dúvida, comentário, sugestão sobre esse ou novos temas? Joga aqui enquanto tem esse bate-papo. Não esquece de fazer a inscrição. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E vamos para o próximo.